Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vou fazer aqui uma carne, na verdade, ela se chama Maria Isabel. Uma escrita pediu para mim fazer. Ela falou que a Maria Isabel, que ela comeu, botava abóbora dentro, abóbora, botava milho, botava um bocado de coisa dentro. Eu falei para ela que a minha que eu ia fazer, ia ser diferente de botar só. Se eu colocar, vou colocar milho. Se eu tivesse cenoura, eu também ia colocar cenourinha, mas eu não tenho cenoura, então vou colocar só o milho. Se estiver pronto, eu coloco o milho dentro. Aí vou cortar aqui, ó. Vou cortar os pedaços desse tamanho aqui, porque quando a gente frita ela, a gente torra, ela fica muito pequenininha, uns pedacinhos. Aí vou colocar desse tamanho aqui. Quero mandar um beijo para uma moça que chama Vitória. Aí ela falou assim, ela falou Vitória, aí assim, Vitória da Conquista. Onde ela mora. Onde ela mora, né? O nome dela é Vitória, Vitória da Conquista é onde ela mora. Ela pediu um beijo para ela, para a filha dela e para o esposo dela. Então, Vitória, um beijo para você, para a sua filha e para o seu esposo, tá bom? Muito obrigada por estar seguindo nós, tá bom? Compartilha, se inscreve, comenta com os amigos lá onde você estiver, fala dos meus vídeos para eles me seguirem, me ajudarem. Estou precisando muito que o meu canal ele já monetize, né, Divili? Uhum. Porque demora muito, gente. Eu pensei que ia ser um pouquinho mais rápido, mas está demorando, viu? Está faltando menos de 400. Menos de 400, né, Divili? As horas também, né? Tenho que atingir as horas também, né? Para eu trabalhar, né? E aí... No caso é eles, né? Que tem que assistir os vídeos. Né? Assistir os vídeos completos, viu, gente? Tem que assistir o vídeo todo. Eu sei que é muita besteira para assistir, né? Mas assiste, gente. Por favor, assiste os meus vídeos completos, dá aquele like topado, viu? Porque assim, ó, até nos likes está sendo pouco e eu preciso muito dos likes também, né, Jamili? Sim. Preciso muito dos likes, né? Se você não tiver tempo de assistir, deixa assim o celular lá no vídeo lá e vai fazendo o serviço de vocês que vocês precisam fazer enquanto dá certo, viu, gente? E é isso, minha gente. Eu estou fazendo aqui essa carne. A Jamili que comprou essa carne, eu não sei se essa carne é uma carne boa, mas ela tem gordurinha, ela tem até pelanquinha, ela tem. E bora fazer com essa aqui. E ela comprou até muita carne, ó. Mas eu acho que eu vou fazer com muito, não vou fazer muito não. Vou fazer só com essa aqui mesmo, né, Jamili? Que ela dá. Só para nós jantar. Aí Jamili comprou aqui um pezinho de alface, que foi um tomate. E eu fui lá na rua e comprei essa garrafa aqui de tucupi, que amanhã eu vou fazer o camarão no tucupi. O tacacá, né, que eu vou fazer. Aí eu comprei a coinha também, ó. Quinze reais essa coinha. Vem aqui, gente, olha, sinceramente, olha, eu comprei, mas não foi... Para fazer o tacacá que a menina pediu, né? Ela falou, Sandra, faz uma receita para essa. A mais simples que eu achei foi essa daqui, né? Já fez o gel batapá, agora vou fazer essa daqui, viu? E assim, vocês vão pedindo aí as receitas, eu vou fazendo. Dando certo, eu vou fazendo, viu, gente? E aí eu vou terminar de cortar aqui. Vou terminar de cortar a carne aqui. Vou lavar ela bem lavadinha. E vou fritar e depois eu vou mostrar para vocês o andamento, tá bom? Tacacá no tubo. Aí, gente, já, Jamili? Já. Olha o agro. Ixi, pera aí, aqui não é muito mal. Não. Deixa eu me filmar mais. Tocou tudo aqui. Mas passa um pouquinho aqui, o celular, tá bem, né? Olha o gato brigando com a mão, hein? Não é que é isso, não é que é isso. 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 E aí, gente, ó Vou deixar fritar bem curtinho Bem torradinho Vamos poder dar um pedaço para o gato Vou colocar Pimenta Você falou que a pimenta arde muito Eu boto pouco, não dá nem sentir o ardor da pimenta não Então um pouquinho que eu coloco Não arde muito não, minha amiga Quem tem uma roda que se lasca Aí eu vou colocar um pouquinho desse daqui, ó Esse aí Esse aqui é chum chum misturado com o pimento do reino Com milho Com milho Esse aqui eu vou temperar a salada A salada dele é mais gostosa Aí, ó Vou fritar Bem fritinho Deixar ela diminuir um pouco Quando ela diminuir Que é bem fritinha, eu pego E volto com vocês Mostrando como é que ela tá, viu, gente? Olha, a carne pior vida que se pulou Aí, gente, ó Como é que já tá Bem fritinha E é bem molinha Essa carne bem gostosa Agora eu vou colocar o arroz Aí é que nem eu falei Quem quiser Colocar Ai, gente, eu tenho que abrir a lata de milho Colocar o milho aqui dentro, né? Aí quem quiser colocar Mandioca, abóbora Ela falou que a menina colocava um bocado de coisa dentro da dor Ela disse que ficava muito gostoso Aí eu falei pra ela que não Que eu ia fazer do meu jeito Que eu sei fazer Falei pra ela Se eu colocar esse milho Quando eu tenho o milho Eu vou colocar o milho Vou até abrir aqui A lata de milho Pra mim tá colocando A Maria cozinha Uma mandioca pra nós Comer junto com esse Coisinho Com esse baião Baião não, né? Maria Isabel Maria Isabel Aí eu coloquei a safrão também Agora eu vou colocar a água Faça um pouquinho Ele vai coisar aqui Aí, ó Já vou abrir a lata de milho Pra mim colocar aqui dentro Mexer bem pra tirar Aquela cozinha Que tava no fundo Que essa cozinha Que tava no fundo É que vai dar o sabor Todo especial Na nossa Maria Isabel Quero mandar um beijo Pra Cissa Um beijo, viu Cissa? Não perde um vídeo meu Minha mãe tá boa Graças a Deus Minha mãe tá boa já, viu? Tá de boinha já Tá querendo ir pra casinha dela já Mais uns três dias Ela vai pra casa dela Tá bom? Aí, gente Vamos abrir aqui a lata de milho Vou colocar aqui dentro Pra vocês verem não Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou, tá? Estamos aqui já comendo Já a nossa Maria Isabel Não ficou bem soltinha Do jeito que eu gosto de fazer Ó Maravilhoso 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 Aí tem um mandioquinha aqui Que a gente cozinhou também A gente pegou ali do vizinho Que o vizinho deixa, né? A gente pegar E é isso aqui Nossa janta E nós comer assim, gente Porque eu não tenho medo Pra nós sentar todo mundo junto No caso também na casa E tô jantando Que a minha menina Daqui a pouco desceu o baixão Pra eu ir trabalhar Ai, gente Tô com medo de trabalhar de noite Sabia? Eu já tenho que trabalhar Fazer o que, né? Graças a Deus Tô trabalhando E esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijo pra todo mundo Todos vocês que me assistem Que me seguem Gostam de mim Gostam do pessoal aqui de casa E até amanhã Tchau, tchau Obrigado.